Bom dia, vamos falar hoje de antena de GPS, tá? Se a sua empresa utiliza antena de GPS, tem problemas, né? Que às vezes fica muito tempo na exposição ao sol, chuva, descarga eletromagnética, e não necessariamente você precisa sempre estar comprando antena nova, tá? Nossa empresa também, apesar de nós dominarmos a tecnologia de construção e vendas de antenas de GPS, nós também efetuamos manutenção, tá ok? Olha, segue aqui uma antena que usa em campo, né? Teve sua vida útil, pifou por descarga eletromagnética, tá vendo? Ela já foi usada, aqui tem até um pedaço de fita de autofusão, e essa antena foi recuperada, como outras antenas recuperadas, um exemplo aqui na tela aqui, ó, uma antena recuperada, até a estrada na lateral do prédio aqui, tá? Não é o ideal, mas é a quantidade de satélites já sincronizado, ó. Cinco satélites sincronizados, né, ó, e dois aqui em fase de sincronismo aqui. Ele fica fazendo amostragem, 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 quando ele sincronizar ele fica azulzinho. E as antenas novas, essa aqui, ó, com base em TNC, né, ó, vai um conector no centro da antena, que é diferente dessa que vai com N na lateral, e a vantagem dessa daqui, que ao colocar o tubo aqui, o mastro de fixação, você já isola, então você ganha no custo de fita de autofusão, tempo de instalação e manutenção, tá? Então você vê que é uma antena Mariner, ó, de alta qualidade, nacional, gerando empregos aqui no Brasil, ó. E se precisar, a gente, nós também, né, nossa empresa, como a gente tem engenharia, né, engenheiros especializados aqui em sistemas de telecomunicações, nós podemos orientar na fase de instalação, recurso de antena, uso de antenas especiais, que nós fabricamos também com tecnologia patenteada, né, de uso de diversidade, que aumenta, quer dizer, o... a captação de satélites, né, por problema de espaço, de... pra instalação da antena, né, que o ideal seria no topo do prédio, mas nem sempre é... é possível instalar no topo do prédio, né, você pode instalar na lateral duas antenas, uma antena só, e ter o mesmo desempenho como se ela estivesse no centro do prédio, e com isso ter um satélite o dia inteiro. É isso aí, ó. E tem a nossa versão nova aqui, ó, zero bala, com N na lateral. Essa aqui é a antena de um cliente que já foi vendida, né, e é isso aí, ó, e vai pra campo, ó, vai com antena de PVC nacional também, gerando empregos aqui no Brasil, circulando a economia, né, ó, antena de GPS, e ela vai estalar desse no campo, ó. Tá vendo, ó, com conector N na lateral. E é isso aí, gente, muito obrigado, aí espero ter ajudado aí, tá? E vamos só demonstrar aqui nossa antena instalada aqui na lateral aqui, tá? O topo do prédio pra gente enxergar aqui, ó. Aqui, como ela tá na lateral, ó, aqui é o globo terrestre, né, aqui tá, imagina que aqui tá o prédio, então só vai ficar visíveis, ó, as antenas, os satélites, né, que estão na lateral do prédio aqui, ó. Aqui no caso, cinco aqui, e três que aparece pra amostragem e não está sincronizado ainda. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso antena instalada lá em campo, ó, aqui no laboratório, né, ó, aqui a anteninha lá na lateral do prédio, ó. É com essa antena que estamos pegando o satélite. Pode ver que é uma antena usada, recondicionada, tá? E com isso você ganha até 50% do custo. Mantenha o desempenho da antena de GPS e reduz o custo de operação da sua rede aí, de sistemas que é crítico, né, e manutenção, tá, ó. Mantenha a operação, custo pela metade, né, porque você não vai ter um custo de uma antena nova e o mesmo desempenho. Nós fornecemos também um ano de garantia pra manutenção, tá, e podemos fazer também, é, se precisar, também contratos de manutenção. A partir do momento que vai chegando um, a gente vai entregando outras novas, tá, assim, funcionamento ou zero. Antena zero quilômetros também. Isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Espero ter ajudado aí, colaborado, tá. É uma empresa nacional, gerando empregos aqui, com recursos nacionais. Um abraço a todos aí. Espero ter ajudado aí. Até a próxima aí, gente. E aí E aí E aí E aí